Música Fala aí galera, aqui é Ken, falario e galera sim, estamos aqui pra mais um vídeo de Subnautica Below Zero Galera, já peço logo isso que vocês deixem, só que mostrarem se vocês gostam de Subnautica E se inscrevam no nosso canal pra galera que ela for, sim, galera Hoje estou aqui e bom, galera, eu resolvi que eu vou começar a fazer cortes ao invés de gravar tudo pra vocês Porque bem, às vezes pode, às vezes deve ser muito entediante pra vocês ficar vendo Eu só coletando recursos e viajando pra lá e pra cá Então decidi que eu vou começar a fazer cortes só pra mostrar coisas, pra mostrar coisas interessantes que eu encontrei, tá bom? Então galera, vamos começar nossa, nossa, minha, meu skip, né, minhas aventuras aqui E eu vou mostrar o que eu mostro, o que eu achar interessante pra vocês, vambora Galera, mal fiz o corte aqui, eu já voltei, porque é o seguinte, eu encontrei uma coisa extremamente interessante aqui Só preciso respirar antes, né, senão não dá, impossível Bom, aqui ó, um ninho de macaco do mar E bom, sempre tem algumas coisas que eles pegaram, né, alguns lixos que eles coletaram espalhados ao redor E bom, acho que a gente conseguiu uma baía de recursos, né, de acordo com o que o meu scanner disse Que é uma baía, um local pra construir veículos, que é o que eu vou precisar Bom, galera, deixa eu continuar aqui na minha aventura e vambora Galera, eu retornei aqui, eu estou me aproximando do território do beacon, né, do sinalizador E bom, junto temos algumas criaturas bem curiosas que eu encontrei E resolvi que seria uma boa mostrar pra vocês O peixe buraco titã aqui, bom, ele tem um saco de oxigênio que pode não ser útil Eu vou subir em cima dele aqui, não foi planejado, tá subindo em cima dele Ai, legal, esses simbiontes vão me atacar também Claro que eles iam Tem os peixes que me congelam aqui também, tá, então eu tenho que tomar cuidado com isso Bom, eu tô voltando aqui, eu encontrei, eu tô perto da área do beacon, né, do sinalizador Que derrubaram aqui, bom, vambora, tô chegando perto Eu tô rodeado por uma barreira de gelo, aqui é só literalmente um buraco Interessante, pra dizer o mínimo Que que é isso aqui, um ovo? Não, um fragmento de armadilha gravitacional, beleza Não sei exatamente o que é isso, mas beleza, né, vou escanear também Aqui tem uma coisa da, da, provavelmente da, da altera, né, deve estar aqui, não sei Creepvine, tá aberto, o PDA, é da altera mesmo, como eu suspeitava, tá tudo aberto Bom, não que eu suspeitava que tava tudo aberto Que eu suspeitava que era da, da, deixa eu colher esse titânio aqui Que eu não vou descartar minério Bom, como eu achei que era da altera e eu tava certo Que que é isso, o beacon Beleza, aqui tem os primeiros socorros Bom, eu me aproximei da área como sucesso Agora provavelmente só vou retornar pra minha base Que eu já coletei umas coisas bem interessantes Até um ovo aqui, ó, interessante Na verdade tudo aqui é bem interessante Bom, galera, mostrei o que eu queria mostrar pra vocês E agora eu só vou prosseguir, vambora Galera, achei um fragmento de um Sea Glide aqui E eu finalmente posso construir um, maravilha É isso que eu precisava, isso que eu precisava Exatamente isso que eu precisava Bom, é que é o seguinte, galera O Sea Glide me deixa mais rápido Se vocês não lembram do primeiro Então, galera, eu posso sair correndo Digamos assim, agora Isso vai me ajudar demais Deixa eu escanear esse peixe Que não para de me congelar aqui Beleza Bom, galera Agora eu consegui o que eu queria Perfeito Que era o Sea Glide Agora, bom Eu prometi que eu vou voltar pra minha base Pra construir Então, vambora Pera aí Tem uma caixa aqui Será que tá aberta essa? Tá Não, não tá Um bloco nutricional Vambora Agora sim, galera A hora de retornar e vambora Voltei aqui, galera Nossa, minha casa é muito mais assustadora Olha isso, galera Esse buraco aqui Por sorte Eu não vou ter que me aventurar ali durante a noite Se Deus quiser também Bom, deixa eu devolver Colocar alguns ovos Que eu raptei aqui Durante a minha jornada Deixa eu pegar O que eu acho que eu vou precisar pra construir Então, vambora Abrir armazém Não Fabricador Ferramentas O que eu vou precisar pra isso? Bexiga nadatória Não, eu quero Sea Glide Implementáveis Não, Sea Glide Lubrificante Fio de cobre Bateria Vambora Bateria Vambora Lubrificante Eu consigo rápido E Fio de cobre também Beleza Só preciso Identificar meu território Porque tá meio escuro Pra mim Beleza Vambora Vambora Não tá muito mais escuro, galera Aqui durante a noite É muito mais assustador, galera Porque de manhã Não tem nada demais, né Só tipo Um monte de coral E etc Mas Durante a noite Tá outra história Tá triste Beleza Eu só quero minérios Por favor Eu venho em paz Não me ataquem Bichos nativos Aqui Beleza Um pouco Dess 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 Aqui Dois Só pra ter certeza Que eu vou Conseguir fabricar Um lubrificante Como sucesso Qualquer coisa Eu bebo Do outro Eu bebo a água Que tem estocado Nesses sacos Bom Vamos lá Eu preciso de cobre Cobre não é raro Só que é um pouco De cobre Por favor Galera Voltei Já consegui os dois cobre Que eu precisava Que vocês podem ver E bom Agora eu só preciso Entrar aqui E fabricar Meu cia glide E as coisas Eu preciso Meu fio de cobre Por favor E Cadê O lubrificante Vambora O que lubrificante E toma Toma Seag glide Pelo amor de deus O seag glide É um aparelho De transportação Pessoal Para Velocidade De Alta velocidade De natação Certo Entendido Implementar Tavis Ok Equipamento Tante Tante Padrão Mano Preciso de Mine Opa Ok galera Eu já tenho Uma ideia Do que eu posso Usar meu cia glide Vambora Um mapa Tem um mapa Eu não sei Se o outro O antigo Também tinha Mas Meu deus Galera Eu tenho um mapa Um gps Aqui Beleza Seag glide Seag glide Iluminação GPS Velocidade Épico Vambora Speed Velocidade Beleza Entrei Hello There Mostra De videira Pra já Equipamento Beleza Oh Boa Agora sim Viamenta De reparação Muito bom Mas eu preciso De uma construção Ok Obrigado Mas eu não precisaria De um meu Do meu De construir Alguma coisa Primeiro Pra eu Poder Reparar Alguma coisa Ok Agora tem oxigênio Bom Ae Beleza Galera Agora posso Passar mais tempo Na água Vambora Explorar mais Bom galera Como eu disse Eu fui explorar Um pouco E eu acabei Passando Por aquela Parte Eu tinha Morrido Afogado Na minha Primeira Vez Na minha Jornada E aqui Dessas Anemonas Congeladas E bom Galera Eu acabei Encontrando Essas Coisas Bizarras Que tem Olho E um Olho Na cara Na parte De cima Que ficou Me encarando É Desconfortável Eye Jelly Gelatina Ocular Não Sei Mano É Esquisitissimo Eu quero Manter Uma certa Distância Delas Então É Isso Que Eu Vou Fazer Quanto Galera Olha Isso Bicho Bizarro Solta Raio Aparentemente Será Que é Aparente Daquela Lula Que Solta Poço Eletromagnético Lado Do Primeiro Jogo Que Mora No Lost River Não Sei Vai Eu Trouxe Umas Baterias Junto Comigo Que Eu Coletei Aqui Porque Eu Quero Ter Bateria Não Quero Ficar Sem Energia E Tipo Sem Nadão Que Eu Detectei Coisa Da Estação Delta Local Que Liu Me Avisou Na Mensagem Galera A Gente Basicamente Detectou Um Sinalizador Da Outer Aqui Desse Lugar Dessa Delta E Bom Aqui Cheguei Exatamente Aqui Na Planta Maluca Poach Bulb Meu Poach Bulb Bom Vamos Lá Quanto Desses Bichos Quero Ficar Longe De Vocês Senhores Bom Abre Aqui Kit Médico Violeta Cone De Neve Violeta Certo Cake Que 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 Eu Posso Cane Aqui Steam Ventilação De Vapor Certo Eu Coletei Neve Certo Bola De Neve Beleza Eu Posso Brincar De Guerra De Bola De Neve Certo Cobre Beleza Deixa Coletar Alguns Minérios Certo Bom Tô Ficando Com Frio Melhor Fazer Fazer O que Tente Fazer E Rápido Pegar Item Bloco De Suprimento Que Que Isso Che Água Desinfetada Bateria Titânio Que 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 Isso Bom Melhor Eu Voltar Pra Água Por Algum Motivo Na Água Minha Minha Temperatura Fica Normal Aqui Ó Eu Fico Aquecido Na Água Então Vambora Se Aquece Aqui Na Água Antes Bicho Tá Chegando Perto Cara Bom Interessante Vambora Vamos Continuar Aqui Então Chegando Ok Vapor Um Gazer Digamos Assim Ok Uma Mesa Que Isso Juke Box De Música Certo T Não Posso Fazer Nada Nada Tem Terra Isso É Uma Coisa Nova Eu Nunca Tinha Visto Terra Na Verdade Eu Tinha Mas Eu Não Fiquei Lá Por Muito Tempo Que A Terra Arremessa Bola De Neve Eu Tô Afim De Brincar De Bola De Neve No Momento Beleza Beleza Quarto Beleza Ok Detectamos Mais Zumbi Com Da Terra Centro De Robótica Fi Certo Tem algum Local Que eu Posso Me Aquecer Um Aquecedor Sei Lá Meu Deus Quanta Coisa Veia De Veia De Minério Certo Anemona Estalagmite De Gelo Certo Alter O que Que Esteve Fazendo Aqui Pimenta Certo Que Eu Como Essa Pimenta Ou Me Da Calor Me Da Isso Aqui Então Me Da Tudo Se É Louco Não Quero Ficar Com Frio Não Beleza Então Já Encontramos Alguma Coisa Que Me Faz Ficar Com Calor Beleza Seja Um Bom Começo Ok O 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 Se Expe O 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 não faz sentido, algumas aves, clima perigoso se aproximando, isso não é bom, posso entrar? eu vi som de pegada e não esteja meu, beleza, aqui que Sam trabalhava, certo, está tudo destruído, isso é algo que eu percebi, hover pad de raposa da neve, certo está tudo detonado, isso é louco Sandy falava que ela amava trabalhar aqui, é o que ela me disse para a teleira, é um pinguim isso aqui, contador, certo pinguim espião, cama, isso devia ser o quarto da Sam, mas algo não está certo, para a teleira, cama da Sam ok um PDA abre ok mano, quanta bateria, se eu soubesse que ia ser assim, eu nem ia trazer mais coisa não ia ter mais bateria para mim cama da Zita quem ser Zita deixa eu pegar esse poster aqui comigo então beleza eita eita, isso é uma, isso é uma música do nerdauta, um youtube, um canal do youtube que faz música ok, certo, sabia disso não aquário ok, roupa de frio meu deus mano, eu to ficando com tanto, tanto kit médico que eu nem vou precisar de tudo isso de alguma coisa de alguma coisa cortadora laser, isso é importante me dar isso aqui ok, fabricador um fabricador eu posso construir fabricador de um fabricador épico armário, isso é importante, beleza posso sair aqui ou ainda está com um clima perigoso ok, está frio, isso é fato sempre está frio na verdade uma árvore ok, deixa escanear também o que que é isso e pega o neve daqui, beleza e vai, beleza pimenta por favor me esquenta, valeu vambora isso é gelo não sabia não sabia não sabia não sabia não mas beleza eu tinha uma ideia ok interessante estou descobrindo novas coisas ok, mas bom galera, então de um live ficando por aqui espero que tenham gostado deixe seu like favorito compartilhe com seus familiares amigos, colegas, todo mundo que você acha que vai gostar do nosso canal e dos nossos vídeos se você ainda não se inscreveu no nosso canal se inscreva agora para não esquecer agora se você está inscrito mas não está se vendo avisos para os nossos vídeos basta você clicar no sininho que está ao lado do botão inscrito na página principal do canal assim você verá o aviso quando saírem os vídeos novos e foi isso fui tchau tchau